O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 280. O retorno dos 72, profecia sobre futuros místicos. Valtorta descreve visão no dia 19 de setembro de 1945. No longo crepúsculo de um dia sereno de outubro, voltam os 72 com Elias, José e Levi. Cansados, empoeirados, mas muito alegres. Alegres os três pastores, porque agora estão livres para servirem ao mestre. Felizes também por estarem, depois de tantos anos de separação, unidos aos companheiros de outros tempos. Felizes os 72 por terem se saído bem em sua primeira missão. Seus rostos estão brilhando mais do que as pequenas luzes que iluminam as pequenas cabanas que foram construídas para este numeroso grupo de peregrinos. No centro está a de Jesus e abaixo dela está a de Maria com mais de Zian, que está ajudando a preparar a ceia. Ao redor estão as cabanas dos apóstolos. Na de Tiago e Judas está Maria de Alfeu, na de João e Tiago está Maria Salomé, com seu marido. Na que fica do lado dela está Suzana com seu marido, que não é apóstolo nem discípulo. Oficial, mas que está fazendo valer o seu direito de estar ali, pois deu a sua mulher licença para ser toda de Jesus. Depois, ao redor, estão as dos discípulos, uns com a família, outros sem ela. E quem está sozinho é a maioria. Ficou junto com um ou mais companheiros. João de Endor levou consigo o solitário Irmasteu, mas procurou ficar o mais perto possível da cabana de Jesus, de tal modo que mais de Zian possa ir muitas vezes a ele, levando-lhe isto ou aquilo, ou alegrando-o com suas palavrinhas de menino inteligente e feliz por estar com Jesus, com Maria e Pedro, em uma festa. Acabadas as cabanas, as ceias, Jesus se encaminha para o lado do Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanham em massa. Isolados do murmúrio e da multidão, depois de terem feito uma oração em comum, eles contam tudo a Jesus mais amplamente do que haviam podido fazer antes. Por entre as pessoas que iam e vinham, eles estão ainda espantados e alegres enquanto dizem, Tu sabes, ô mestre, que não só as doenças, mas até os demônios nos ficaram sujeitos pela força do teu nome? Que coisa incrível, mestre! Nós, nós, uns pobres homens, só porque tu nos mandaste, podíamos livrar o homem do poder terrível de um demônio. E contam casos e mais casos, acontecidos aqui ou ali. Somente de um é que eles dizem, os parentes, ou melhor, a mãe e os vizinhos, não nos trouxeram a força. Mas o demônio zombou de nós, dizendo, Eu voltei aqui por vontade dele, depois que Jesus Nazareno me havia expulsado. E não o deixo mais, porque ele me ama mais do que é o vosso mestre. E por isso tornou-o a procurar-me. E de repente, com uma força indomável, arrebatou o homem das mãos que o estavam segurando e o arremassou por um despenhadeiro abaixo. Nós corremos para ver se ele se tinha despedaçado. Mas, qual nada, ele ia correndo com uma gazela nova, dizendo blasfêmias e chalaças que não eram desta terra. Ficamos com dó da mãe, mas ele, ó, é assim que o demônio pode fazer? Assim e mais ainda, de Jesus com tristeza. Nossa, gente, que loucura. Assim e mais ainda, de Jesus com tristeza. Meu Deus, me deu arrepio agora aqui. Talvez se tu estivesse lá. Não, eu havia dito àquele homem, vai e não queiras recair em teu pecado. E ele quis. Sabia que estava querendo o mal e o quis. Está perdido. Diferente ao caso de quem vem em possesso por causa de sua ignorância. Do caso de quem se deixa possuir, sabendo que assim fazendo, se vende de novo ao demônio. Mas não faleis dele. É um membro cortado, sem esperança. É um voluntário do mal. Louvemos, sim, ao Senhor, pelas vitórias que vos deu. Eu vi a Satanás cair do céu como um raio pelo vosso mérito unido ao meu nome. Porque eu vi também os vossos sacrifícios, as vossas orações, o amor com que iis aos infelizes para fazeres o que eu tinha dito que fazesseis. Vós fizestes com amor e Deus vos abençoou. Outros farão isto que vós fazeis, mas o farão sem amor. E não conseguirão conversões. Contudo, não vos alegreis por teres conseguido sujeitar os espíritos, mas alegreis, sim, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Não os retirareis de lá nunca mais. Não os retireis nunca de lá. Ele falou, não os retireis nunca de lá. Depende da pessoa tirar, né? Mestre, quando viram os que não vão conseguir conversões, quando virão esses que não vão conseguir conversões porque não vão amar, né? Que vão fazer sem amor. Talvez será quando não estiveres mais conosco? Pergunta um dos discípulos cujo nome não sei. Não, Agapo. Em qualquer tempo. Como? Até mesmo enquanto nos ensinas e nos amas? Também. Amar eu vos amarei sempre, mesmo que estejais longe de mim. O meu amor a vós existirá sempre e vós sempre o sentireis. Ó, é verdade. Eu o senti numa tarde em que eu estava angustiado porque não sabia o que haveria de dizer a um que estava me interrogando. Eu estava para fugir envergonhado, mas aí eu me lembrei das tuas palavras. Não tenhas medo. Servosão, dadas no momento oportuno as palavras que havês de dizer. E eu com o meu espírito te invoquei. Eu disse, certamente Jesus me ama. Eu chamo em meu socorro o seu amor. E me veio o amor. Veio como um fogo, uma luz, uma força em mim. O homem que estava à minha frente me observava e me ridicularizava com ironia, piscando os olhos para os seus amigos. Ele estava certo de que ia vencer a discussão. Então eu abri a boca e era como um rio de palavras que saía com alegria da minha boca tola. Mestre, tu viste mesmo. Ou foi uma ilusão minha? Eu não sei. Tu vieste mesmo. Ou foi uma ilusão minha? Eu não sei. Só sei que afinal o homem, que era um jovem escriba, lançou-me os braços ao pescoço dizendo Feliz de você. Feliz quem te deu essa sabedoria e te conduziu. E me pareceu que ele estava com vontade de ir procurar-te. Ele virá? As ideias do homem são passageiras, como a palavra escrita sobre a superfície da água, e requietas como as asas das andorinhas, antes de voarem para a última refeição do dia. Mas tu reza por ele. E sim, eu fui a ti, como tu também me tiveram Matias e Timoneu. Também me tiveram Matias e Timoneu, João de Indore, Simão, Samuel e Jonas. Há quem percebeu minha presença, e há quem não a percebeu. Mas eu estive convosco, e eu estarei com quem me servem amor e verdade até o fim dos séculos. Oh, que lindo, gente. Mestre, ainda não nos disseste se entre as pessoas presentes haverá pessoa sem amor. Não é necessário saber isso. Seria uma falta de amor da minha parte se eu vos apontasse, para vocês sentirem desprezo para com algum companheiro que não soubesse amar. Mas há alguns desses aqui entre nós? Tu, isto tu podes dizer. Ah, mas sim, o amor é a mais simples, e a mais doce, e a mais rara coisa que há. E nem sempre, mesmo que tenha sido semeada, ela medra. Mas, se não te amarmos, quem te poderá amar? Há uma quase indignação, que entre eles se forma um tumulto pela suspeita e pela dor. Jesus desce as pálpebras sobre os olhos. Feche os olhos. Esconde também o seu olhar, para que ele não sirva de indicador. Para mostrar Judas, por exemplo. Mas faz um gesto resignado, doce e triste, ficando com as mãos de palmas abertas para fora. Num gesto de resignada confissão, de resignado conhecimento, diz, assim haverá de ser, mas assim não é. Muitos ainda não se conhecem, mas eu os conheço, e tenho o dó deles. Ele diz assim, que muitos haverão de ser assim, mas assim não é. A pessoa não percebe que ela não ama Jesus. Muitos ainda não se conhecem. Muitas pessoas ainda não se conhecem. E eu lido com pessoas assim, na minha comunidade. Tem pessoas que não se conhecem, acham que amam Jesus, mas verdadeiramente não amam. Então, aí Jesus não consegue entrar e transformar a vida dessa pessoa de verdade. E fazer ela ser aquele filho da divina vontade, de quarta morada, rápido. Demora muito, porque a pessoa não tem esse amor verdadeiro. Demora pra pessoa se conhecer, pra ela saber verdadeiramente se ela ama mesmo Jesus. E aí tem as provas, os testes que Jesus permite. E eu sou o instrumento pra poder fazer as pessoas verem que elas não amam de verdade. Porque às vezes acontece, elas falam, ah, Lina, você não pode expor a gente, isso não é bom, e não sei o que. Isso é falta de amor por Jesus. Então, aí a gente tem que mostrar que as pessoas, elas vão se arrependem, reconhecem, e vão amando mais Jesus, e vão vendo que tem que amar muito mais, que ama, mas ainda não ama o suficiente. É assim o processo normal, que todo mundo tem que passar. E às vezes você que acha que ama muito Jesus, às vezes não é o suficiente ainda. E precisa mais amor ainda, mais amor ainda. Então, eu também, às vezes, tenho mais amor que tá faltando em mim. E eu preciso constantemente pedir amor, a gente tem que pedir amor, pedir amor, pedir amor, pedir amor, pedir amor, muito amor. Que a gente lida com muitas pessoas, tem pessoas muito difíceis no meio de nós. Pessoas muito rebeldes mesmo. E amar essa pessoa, às vezes, falar a verdade. E falar com a pessoa, olha, você, tá difícil, viu? Tá difícil lidar com você, a gente tá sofrendo pra lidar com você, que você não abre o coração. Isso é amor a Jesus. Você falar a verdade para uma irmã que tá te deixando nervosa, você fica lá, angustiada, prefere bloquear a pessoa, prefere bloquear a pessoa pra não falar mais com a pessoa. do que falar a verdade pra pessoa. E eu não, eu falo a verdade. Nisso, a pessoa se prepara, porque eu falo a verdade. Falei, ó, irmão, seguinte, você quer, tá falando tanto que quer aprender a viver na divina vontade, você quer aprender, mas só que é mentira. É mentira, você não tá aprendendo coisa nenhuma, é ilusão da sua cabeça, porque você só pensa em você mesmo, você não muda, você continua sendo a mesma pessoa, então a gente lida com essas pessoas, né, na nossa comunidade. e muitas líderes das casas também estão sofrendo com essa situação e elas também acabam, algumas delas, elas não sabendo amar. E Jesus pede o amor de verdade e esse amor, às vezes, é de falar a verdade, né, de falar a verdade. Então, eu sei que algumas pessoas vão ouvir e vão pegar a mensagem, né, vai pegar a mensagem hoje aqui, na nossa comunidade, vão ouvir esse texto e vão pegar a mensagem, tá? Então, não bloqueie o seu irmão, mas ame, pergunte pra mim, Aline, o que eu faço pra amar essa pessoa? Né, uma hora Jesus vai falar, uma hora Jesus vai falar. Paz, paz, ficar tranquilos, e esforçar-vos por possuir todos o amor. Mas quem entre nós sabe amar mais? Jesus corre o olhar sobre todos e uma carícia sorridente, depois abaixa o olhar sobre Marjusian, que continua apertado entre ele e Pedro e afastando um pouco o Pedro e virando o rosto do menino para aquela pequena multidão, diz, Aqui está, né, a Rory pega o mais dizendo, Aqui está o que mais sabe amar entre vós, o menino. Mas não cremais, vós que já tem desbarba sobre as vossas faces e até fios brancos nos cabelos. Todo aquele que recebe em mim renasce em mim e se torna de novo um menino como ele. Ora, ide em paz, dai louvores a Deus que vos chamou, porque realmente vós estáis vendo com vossos próprios olhos os prodígios do Senhor. Felizes aqueles que verão igualmente o que vós estáis vendo. Porque eu vos garanto que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós estáis vendo e não viram. E muitos patriarcas teriam querido ouvir o que vós ouvis e não puderam escutar. Mas de agora em diante, aqueles que me amarem conhecerão todas as coisas. E depois, quando tiveres ido embora, como dizes? Depois vós falareis por mim e depois, ó que grandes fileiras, não pelo número, mas pela graça, aqueles que verão, saberão e escutarão o que vós agora estáis vendo, sabendo e ouvindo. Ó que grandes e amadas fileiras dos meus pequenos, grandes, olhos eternos, mentes eternas, ouvidos eternos. Como poder explicar-vos a vós que estás ao redor de mim, que será esse viver eterno, mas que eterno, mas que eterno e desmesurado daqueles que me amarão e que eu amarei até o fim dos tempos, que serão cidadãos de Israel, ainda que vivem, ainda que vivam quando Israel não mais existir, a não ser como uma lembrança de nação. E serão os contemporâneos de Jesus vivente em Israel e estarão comigo em mim até chegarem a conhecer o que o tempo cancelou e a soberba confundiu. Que nome eu lhes darei? Vós, sois apóstolos e vós, sois discípulos. E os que crerem serão chamados cristãos. E estes, estes, que nome terão? Um nome conhecido somente no céu, que prêmio eles terão desde a terra? O meu beijo, a minha voz, o calor da minha carne, tudo, tudo, eu mesmo, todo, eu, eles, eu. Uma comunhão total e de Eu fiquei a encher, fico a encher de felicidade um espírito na contemplação dos meus conhecedores, futuros e amantes absolutos. A paz esteja convosco. Mas Jesus falando da gente aqui, ó. Tá vendo? E estes, que nome terão? Um nome conhecido somente no céu, filhinhos da divina vontade. Que prêmio eles terão desde esta terra? O meu beijo, a minha voz, o calor da minha carne, tudo, tudo, eu mesmo, todinho. Eu, eles e eles e eu. Fusão, comunhão total, divina vontade. Ele não fala o nome, porque está conhecido no céu. São os filhinhos da divina vontade. As filhinhas da divina vontade. Fala da gente. Obrigada, Jesus. A paz esteja convosco, ele diz. Fie de fie de fie de. a days. Fiu de fie de.